15 novas pistas de atletismo foram entregues no país. São espaços para ajudar atletas a treinarem para os Jogos Rio 2016. Nossa equipe foi conhecer uma delas em São Bernardo do Campo, em São Paulo. São 15 pistas de atletismo entregues em 11 estados do país. Nove delas já estão entre as opções oferecidas pelo Comitê Organizador das Olimpíadas para a aclimatação de delegações estrangeiras antes das competições. A gente vê com bons olhos, né? Criação de mais espaço para treinamento e para realização de competições. Aqui a gente está aliando o treinamento e a competição. A gente vê com muito bons olhos isso. As pistas fazem parte da Rede Nacional de Treinamento, aposta do governo federal como legado de infraestrutura esportiva dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Fazem parte da Rede os 285 centros de iniciação ao esporte, as arenas construídas para os Jogos Pan-Americanos de 2007 e as novas instalações para os Jogos do Rio 2016, que formarão o Centro Olímpico de Treinamento, na Barra da Tijuca, em Deodoro. Além das instalações já entregues, outras 30 pistas estão previstas. Podem abrigar provas de corrida, saltos em altura, distância e triplo e lançamentos de dardo, martelo e disco. A pista de São Bernardo do Campo é um dos centros que vai receber equipes na preparação para os Jogos Olímpicos. É a Arena Caixa, um complexo de 30 mil metros quadrados de área construída e um dos mais modernos da América Latina. A arena foi entregue em março do ano passado. A arquibancada tem capacidade para até 1.500 pessoas. Neste outro prédio, de três andares, ficam áreas de aquecimento e salas de apoio. No espaço, também há uma escola com 5.200 alunos que podem usufruir da nova estrutura. A instalação é resultado de investimento de R$ 32,5 milhões do Ministério do Esporte e da Prefeitura Municipal. Para a gente isso é muito importante, ter um local para competir, um local para treinar. É fundamental para o crescimento do atletismo que seja indiscriminadamente oferecido essas pistas de bom rendimento no país. O exemplo desempenhado por atletas de alto rendimento proporciona um bom exemplo para os jovens. Os jovens se identificando com eles, também nós temos o fator socializador sendo executado paralelamente. Obrigado. 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 Obrigado.